No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a cutilagem nesse pé, só que nos dedinhos, para mostrar como eu faço a cutilagem nesses dedinhos sem cortar os cantinhos. Vocês vão ver como eu faço e fica bem quadradinha a unha, não precisa pôr o alicate dentro do cantinho para tirar a cutícula, nada. Então, eu empurro bem a cutícula dos dedinhos do pé, geralmente são bem coladas e eu empurro até descolar toda a cutícula. Às vezes, até dói um pouquinho na cliente, mas tenta fazer sem ela sentir dor, tá? Aí, ó, você vai empurrando e eu começo pelo dedinho sempre. Às vezes, muito raro, eu começo pelo dedão, porque eu acho que o dedão é mais demorado e o dedinho é mais rápido. Então, os dedinhos são mais rápidos, né? Então, eu começo pelos dedinhos. Ó, eu vou tirando do dedinho, olha como eu tiro, tiro na pontinha, porque às vezes a gente corta a unha e aí fica uma pele grossa na ponta. Aí, ó, vou tirando por cima. Tem uma cutícula grudada nesses dedinhos. Olha como fica a cutícula grudada. Aí, eu fico tirando até sentir que desgrudou. Olha como eu faço. Nesses dedinhos, eu quero que vocês observem que eu tiro só a cutícula. E olha como os dedinhos têm cutícula grossa. Aí, você vai tirando sem cortar os cantinhos, só as laterais e por cima. Se precisar, eu até fecho o alicate e passo nas pontinhas, igual eu faço na mão, que eu mostro nos meus vídeos. Aí, ó, essa pele ainda está grudada. Eu empurro novamente para ajudar a descolar e ficar bem fundinha a cutícula. Se você preferir, essa cutícula que foi empurrada, você pode passar o palito e ela sai também. Só se estiver grudada. Meninas, eu não sei o que acontece, mas fica embaçado tem hora. Não sei se é porque eu mexo o dedo. Não sei o que é. Isso porque a câmera fica parada. Enfiando a pontinha por baixo. Ó, começo da pontinha, igual eu começo na mão. E vou fazendo o contorno. Passo o palitinho, ó. Como eu disse pra vocês, eu sempre passo o palitinho. Eu enfio o alicate por baixo. Molho. Se vocês observarem, às vezes eu tô com a minha luva mesmo molhada, eu passo em cima do dedo e já é o suficiente pra umedecer a cutícula. Que ajuda muito. Olha lá. Olha como eu tiro os laterais. Eu tiro os cantinhos só em volta da unha. Eu não corto a unha. Tá? Porque às vezes você cortando a unha pode encravar. Sem contar que se você ficar cortando os cantinhos da unha, a unha vai ficando fina. As pontinhas vai ficando fina. Ela vai ficando uma unha feia, deformada. Então, tenta tirar sem cortar, tá meninas? Ó. Ó como eu começo bem da pontinha. E vou girando. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha, que eu agradeço muito. E se você é nova aqui no canal, você seja muito bem-vinda, tá bom? Olha como eu estou tirando essa cutícula, gente. Tira a primeira, tira a segunda. Empurro novamente, porque é muito grudada a cutícula dessa minha cliente, tá? E se a gente não empurra bem, ó, presta bastante atenção nessa dica. Se você não empurra bem a cutícula, sabe o que que parece? Parece que não é nem que parece. Na hora vai ficar bem feito. Mas daqui dois dias vai aparecer cutícula. É assim que fica. Aí, geralmente as clientes falam assim, Ai, eu fiz, mas não ficou bem feito, não durou a minha cutícula. Então, empurra bem pra que saia toda a cutícula, pra sua cutícula durar mais de cinco dias, tá? Essa é uma dica muito importante, que se você quer se tornar uma profissional, e fazer bem feitinho, é... ter bastante clientes, faça conforme eu estou falando pra vocês, tá bom? Ó, essas pontinhas são bem grossinhas, sem cortar a unha, ó, fechei o alicate e passei por baixo, no cantinho. Ó. Tiro toda a cutícula que tá grudada por baixo, não deixo nada, empurro tudo e tiro. Empurro bem, bem, bem mesmo, ó. Passo o alicate. Cuidado nos cantinhos, sempre com a pontinha do alicate nos cantinhos, e sempre com a bundinha do alicate levantada. Sempre, sempre, sempre. Olha como ficou, finalizei e está pronto. e aí, e aí, Obrigado.